Sebastiana viu uma França de Almeida de 41 anos é suspeita de ter matado um homem por vingança. A promotora de vendas disse à polícia que cometeu o homicídio para defender o irmão dela. O crime aconteceu na porta de uma distribuidora de bebidas no setor Solarville. Segundo a família da Sebastiana, ela estaria chegando em casa quando alguém avisou que o irmão dela estava sendo esfaqueado. Ela então foi até em casa, pegou uma arma, um revólver calibre .38 e foi com o marido dela até essa distribuidora de bebidas para tirar a satisfação e resolver essa briga. Chegando lá, ela encontrou com um homem que teria esfaqueado o irmão dela e disparou duas vezes contra ele. Conseguiu acertar o rapaz, dois tiros fatais, um parece que pegou na nuca. Ela chegou lá, procurou saber quem esfaqueou o irmão dela e ela efetou o disparo contra essa pessoa. Já tinha acontecido a violência, quer dizer, não tinha como... a princípio parece que não tem legítima defesa. A mulher disse em depoimento que a arma usada no crime era dela. E ela contou onde comprou essa arma, doutor? Como é que foi isso? Ela falou para os policiais que foi na feira da Marreta, né? E assim, a arma está com a numeração raspada, então aí a procedência é mais difícil de a gente rastrear. O marido da Sebastiana, Tiago Rodrigues da Silva, também foi preso em flagrante. Os dois não tinham passagens pela polícia e agora vão responder por homicídio. Os dois não tinham passagens pela polícia e agora vão responder por homicídio.